A Assembleia Legislativa instalou na terça-feira, 27 de junho, a Frente Parlamentar Evangélica. O objetivo do grupo é promover a defesa das liberdades individuais e de expressão religiosa, do direito à vida e da proteção dos valores cristãos e da família. O colegiado também se manifesta contra o aborto e a legalização das drogas. O evento foi conduzido pelo coordenador da Frente, o deputado Jair Mioto, do União Brasil, com a participação de várias lideranças religiosas e políticas. O parlamentar falou sobre a contribuição da Frente para o debate dessa temática. Não só no debate dessa pauta dos princípios cristãos, mas também essa área que a gente atua muito, que é a área da assistência social, a área do resgate de vidas, a própria questão do trabalho com as pessoas que vivem essa situação de dependência química. Então, nós podemos ajudar também nessas questões que nós acompanhamos hoje no pós-pandemia, vivemos quase que um estresse pós-traumático. Além de Mioto, também fazem parte do colegiado os deputados Marcos da Rosa, do União Brasil, Sérgio Mota, do Republicanos, Lucas Neves, do Podemos e Matheus Cadorim, do Novo. Aqui nós estamos para representar o povo cristão, o povo evangélico, independente de denominação ou placa religiosa, defender os princípios morais cristãos e, com certeza, também todo o Estado de Santa Catarina, no que diz respeito à saúde, educação, mas essa frente é feita por parlamentares evangélicos para isso. A grande maioria dos brasileiros, dos catarinenses, são cristãos e essa é uma oportunidade. E a gente mostrar que também aqui no parlamento existem pessoas que seguem este segmento religioso, que seguem a fé cristã, que seguem a fé em Jesus Cristo. Eu sou cristão, não tenho vergonha de manifestar a minha fé, de expor a minha fé, porque acredito que essa fé, isso que a gente acredita, traz muito da nossa essência, da ética, da responsabilidade. Essa frente, ela expressa muito bem isso. Ela junta esses interesses do bem junto com o poder que a Assembleia Legislativa tem de fazer o bem para a comunidade. Então faz todo sentido a gente ter uma comissão específica, uma frente específica, para poder também elencar aqui as necessidades dessas vontades cristãs, que, no final das contas, é o nosso trabalho aqui de ajudar o povo.